Fala galera, quem fala é o Peck e sejam bem vindos a mais um vídeo de Minecraft E bom galera, esse vídeo é o vídeo dos guerreiros do deserto como vocês podem estar vendo pelo título No caso é uma partida que a gente estava jogando eu, o Mike e o Rezende lá no servidor do Overcast Network A gente estava jogando o modo de jogo chamado CTW que no caso em português seria Capture a Lã No caso a gente tinha um mapa gigante e o nosso objetivo era capturar a lã que estava no lugar específico do mapa E trazer de volta para o nosso monumento Enquanto isso estava jogando muita gente tentando pegar a nossa lã E a gente tinha que pegar a lã deles ao mesmo tempo que a gente também tinha que defender a nossa Ou seja, era uma partida muito emocionante, tinha mais ou menos 60, 70 pessoas no servidor Foi muito da hora, a gente teve que fazer torres para proteção, teve que fazer túneis, passagens Foi muito intenso, foi muito legal o vídeo, eu espero que vocês gostem Se vocês gostarem, deem joinha em favorito para ajudar na divulgação do vídeo Mas agora galera, sem enrolação, bora para o vídeo Vamos lá então galera, nosso objetivo é pegar as duas lãs do time azul A gente está no time vermelho, a gente tem que pegar a lã rosa e a lã roxa Então vamos para que lado? Pessoal, olha aqui ó Bora, cadê o resende? Tô aqui, tô aqui embaixo, tô aqui em cima Aí vamos, 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 bora Beleza, o resende galera, ele é o cara que mais demora para fazer armadura, olha aqui, meia hora Ah, gente, tem problema com moças? Eu demoro para me arrumar Vamos, vamos, vamos para cá, vem para cá, me segue aqui ó Vem para cá que a gente já pega um atalho aqui Caramba, pequi Tá malhando hein meu Que nádegas bonitas Eu tô zoando, não, não, não Boa Cê tá de sacada? Minha bunda é a bunda mais murcha que existe no mundo Vamos, vamos para lá, peraí, nem a gente pegar outro lado e outro caminho lá, amaldiçoado pelo cara ninja, melhor não né? Bora falar, vai lá, vai lá Vamos lá, vai lá, não tem medo não, tem medo não Olha o cara que mais, cara aqui embaixo, a gente Caraca, que vários outrosvos têm um cara que mais Nossa, o cara tá perdido aí Vamos lá, tão né? Vamo lá então Mori, mori, matei Batei Nossa Vamos ver Vamos ver Vamo, Janeiro, vamo aqui Vamos ver Vamos ver Meu Deus, terá o que tem alto aqui, cuidado, cuidado galera Minha望acéria Meu Deus, tô játilhами para beber essa água Ah Cuidado cuidado vai vir tem um cara aqui desce 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 meu deus o cara aqui o invencível matamos o invencível meu deus um semi deus queria avisar que tem um uma coruja aqui cadê a coruja bora atravessar aqui pula aqui nossa já toma derrubado vizinho 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 cheguei vamo matamos o cara ali vamo lá vamo vamo progredindo nossa senhora morri eu vou morrer não vai matar o Mike derrubamo lá embaixo meu deus ta vindo a tropa ta vindo reforço caraca pera ai pera ai vamo morrer recua recua meu deus recua morri 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 ai meu deus que isso velho o cara tem flechas lamejando bora ai a gente ta aqui ainda eu to vivo ainda volto pra cá eu to protegendo essa região acho que o pack quando matou o cara invencível ela pegou os poderes dele não eu saio correndo se vocês falavam pra fugir eu fui embora vamo 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 meu deus galera eu preciso de ajuda eu não vou conseguir você segurar por muito tempo não eu to indo npk pera ai você esta naquele lugar não morre tô aqui naquele mesmo lugar que a gente tava hein vai mike vai mike pô nossa chega ai vai ser complicado é sim sim ta mal atenção aqui Pack tem muito gente como você não ta atenção não porque vocês pegaram o caminho que eu peguei quer dizer que se a gente pegou não tem ninguém porque eu to proteger a entrada meu deus tem muito gente aqui com nosso time indo pra lá mas eu vou ficar aqui Fiquei, fiquei Tamo chegando, meu Deus Caramba, ferrou Cheguei, pegue, pegue Deuvi um cara, deuvi um cara Boa, Mike, tá aqui o resiste também, ótimo Eu matei um cara ali, ó Ó, já toma essa flechada no bumbum, vai Acertei, vamos flecha Nossa, tem cara aí, bora fazer uma defesa aqui Vamos fazer uma armadura aqui, vai Armadura de ferro aqui, armadura de areia Você tá de zorra, né Aí, beleza, cara, eu tô com três corações, quatro Ok, vamos defender essa região Porque a gente defendendo, a gente meio que Meu Deus, tem cara aqui Meu Deus, peraí, eu vou virar o Legolas aqui agora, quero ver Nossa, meu Deus Também cansei Galera, 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 é o fim, é o fim É o fim, não é o fim, não é o fim É o fim, não é o nada Fim do começo Meu Deus, eu tô precisando de maçã Agora só em meio Meu Deus, eles vão quebrar Gente, gente, não, balei, tem muito cara aqui, Peck Peck, olha bem pra mim, agora Ok Eu vou Cara, quebrou um susto Resende não, cuidado, resende, não vale a pena Eu quero que subir, nossa senhora, é o final Não é o final Não é o final O final Tá na água, tô na água, tô na água Tombe sem, tombe sem, tombe sem Tombe sem Nossa, morreu Meu Deus, não, não teve como Nossa Nossa Caramba, eu não sei, eu tentei sobreviver o máximo que eu consegui, eu matei um cara Na verdade, a gente matou, porque eu só achei que eu dei um hit Eu fiquei reculado um pouco, tipo, mas eu bati nos caras, porque eu tava com dois corações e meio, alguma coisa assim Tranquilo, tranquilo bora 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 só peguei aqui não não tem como o cara é o ator do iron man o robert jenior o cara tá fazendo o segundo filme dele aqui é o terceiro é o quarto na verdade bora lá bora no quarto que ele dá mais forte vamos lá, olha lá o resente como eu to bandida secadora agora beleza nossa resente e suas madeiras em manhã muito também na verdade a primeira evadência ele não vai ter gol espada se perguntar do maik mas ian um pt ao bão que é pt levando ao vácuo o caso do clímpico de redor de a prova que foi uma o que eu vou fazer o que agora a criação do brasil o juan saque aqui a que tá um um tem muita gente no time, vamos cruzar pro outro lado, cuidado pela fechada a gente quer pegar cuidado da peck nossa agora os cara ta tudo ali do outro lado eles não saem de la também olha o cara ali derrubei eles, derrubei eles, derrubei nossa acertei, derrubei caramba meu deus tem cara atrás a gente vai ter que ir pra cima melhor não faz uma mic to indo recua, volta pra onde a gente veio meu deus ta confuso to confuso to recuado vem cá vem cá vamo aproveitar que ele esta distraído ali peck bora avançar bora ai mic a gente vai pra ai mesmo mic aqui bora pra ca mic olha os caras ali do outro lado meu deus eles ta avançando peck bora definir aquela região bora lá bora lá bora lá nossa senhora de guadalupe vem peck vem vem to aqui to aqui resente que você aqui eu gostei de fazer chapinha to fazendo total ferro to morrendo pra caramba calma tenta ficar aqui tipo só nas flechas beleza beleza é que não sei porque eu to ficando fraco velho aqui tive resente aqui tive bate um cara ele tem cara vem pra cá eu estou recuando estou recuando agora a gente avançar agora a gente vai passar peck bora os caras ta avançando ali bora avançar bora avançar bora avançar bora avançar geral bora avançar geral bora bora avançar geral meu deus esse cara ali eu to indo pra um lado aqui mais to chegando não sei se é o lado certo mas eu to indo também vai sem dó vai sem dó to indo to chegando peck meu deus 3 matei 3 meu deus to chegando meu deus vou morrer eu to com dois corações e meio dois corações de vida e tem gente atrás de mim nossa pega uma lã meu deus vou morrer vou morrer meu deus o que eu to fazendo da cobertura pro cara da cobertura pro cara cheguei na lã cheguei na lã ai meu deus to com medo tem um cara que não para de me seguir ele parou nossa mas você conseguiu nossa eu tive que fugir eu fiquei com dois corações não tinha como não ia valer a pena eles pegaram a lã não sei tem que ver no chat talvez alguém pegaram pegaram a purple não a gente quase pegou a lã ele caiu também eu matei o cara também ai o cara chegou você pegou a lã peck não peguei não peguei mas nossa eu consegui fazer muita coisa boa a gente tem que ir rápido a gente tem que ir rápido Rezende to no seu salão aqui beleza to chegando também nossa eu nem fiz armadura esqueci do salão do Rezende minha consulta ta aqui de novo vamo vamo lá então vamo andar junto Rezende ó me segue não vai pra frente com tudo vamo esperar um momento muito oportuno e a gente consegue pegar de boa na deles a gente pode também fazer um uma ponte gigante lá no céu pra tentar pegar é uma opção também beleza deixa eu só acabar aqui tô passando no salão do Rezende aqui não esse é o salão da Chiquinha o Rezende desse lado por favor Chiquinha é a concorrência ai ó ai que ai que eu postei fala assim ó o salão do Rezende é ótimo opa na verdade o salão é da Beth né mas vamo lá vamo lá é da Beth tchau 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 vamo meu deus eu não to acreditando que eu o Mike o Mike vamo Mike o Mike a Mikael tá enroscado ali no secador eu entendi bora 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 ai eu polder vamo lá polder nossa eu já to na nossa casa já to na nossa rua caraca cê ta deslocando meu deus vamo deixar não vamo deixar não que cara não passa ali não meu deus nossa passaram do outro lado passaram do outro lado a gente vai ter que pegar nesse momento e ir pra lá essa oportunidade Então é agora, vamo? Resente, você tá me seguindo? Vem lá já Ó, onde eu tô? Peguei lá Alan Lima Boa, boa Mas ele já tinha a perpa Resente, tá me vendo? Tô, 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 tô Vem pra cá Tô ainda Mike, espera aí, espera aí, Mike Vai, vai, vai Tá vendo o outro lado, tacando flecha? Sim Pra que você tá me vendo? Não Vem, vem, Mike Eu tô lá na frente já Já? Então bora, bora, bora Eu vou avançar, vou avançar Vou pegar Alan Peguei o cara aqui Meu Deus, vamos correr pro lá Nossa senhora Tô chegando, né, Zane? Ajuda, ajuda, pique Aí, boa Batinho, batamos Matamos Nossa senhora Tô com um pouquinho de coração Vai ter que explorar um pouquinho Caraca, morri Pode indo, pode indo Pode indo Falta mais uma lã, galera A gente tem que pegar essa lã mais rápido possível Sim A gente agora, pra aquela que a gente vai Aqui nesse lugar que a gente ficou meio empacado Se não me engano Ou foi no outro ali Olha, eles já estão fazendo ponte Meu Deus, eles estão fazendo Nossa, olha lá em cima Nossa, acertei Olha pra cima, galera Eles estão fazendo torre gigante Vamos avançar, vamos avançar Vai, 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 vai Tô logo atrás Meu Deus, tô no salão do Resende Bora, bora, bora Resende, bora pegar aqui Resende é aqui, ó Beleza Atrás de você, pega aqui Meu Deus Matei Nossa, não tem como Vou matar esse cara Sim Minha honra Meu Deus Meu Deus Não tinha como Nossa, a gente tentou chegar lá Eu e o Resende Não tem como Resende, você morreu? Calma Matou Matou Boa Vai, 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 vai Entra, ela passa Por aquela Muro, sei lá Por aquele muro Meu, meu, cara Aqui tá invencível Não, tá complicado Mas que me espera Tô tivendo aí 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 Meu Deus, a gente tá matando muito aqui, galera Vem rápido Vou defender aqui fora Pra é caso Desivado Beleza Ai, tô indo, tô indo Cara, olha a defesa que os caras fizeram aqui Sim, então Foi algo parecido com isso que eles fizeram lá Nossa É praticamente igual, pra falar a verdade É muito complicado E os caras tão fazendo torres ali, ó Bora subir nessa torre Bora subir nessa torre Que você tem, então Ah, o louco aqui ficando na minha frente Ó, faz o seguinte, Mike Vamo subir Vamo fazer a nossa torre, Mike Vamo fazer a nossa torre Bora, bora, bora Ó, eu vou subindo Você vai colocando stairs? Vai, vai, vai Vai subindo Vai subindo, vai subindo Vai colocando, vai colocando e subindo Se eu morrer não tem problema não Cês tão em que posição? A gente tá fazendo uma torre Lá perto da Naquele lugar Onde a gente pega Pra ir naqueles cubigos Sabe o que eu vou fazer? Ai, cai, 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 cai Nossa, você cai Eu cai também Mas valeu a pena, Mike Valeu a pena Faz armadura não Bora continuar a torre E aí quando tiver pronto A gente faz a nossa armadura Vai, olha aqui atrás Olha aqui atrás, vamo Bora, bora, bora Eu acho que eu vou fazer uma torre Então a gente fez aí Tá vendo a resenha de aquela lá A gente fez ali Ah, exato Era isso que eu ia fazer Mas tem um cara, caraca Mas tem um cara Nossa Eu tenho aqui uma flecha Tipo, por tacar Sabe, pá Só pega Vou fazer a proteção aqui Pra não tacar flecha na gente Meu Deus Esse cara é o gênio Meu Deus Cara, eu tô subindo um montão Os caras me desbaram até agora Meu Deus Eu vou fazer a parede lateral Caramba, velho Vou fazer duas pontes Uma ponte com duas faces Sim, então Eu tô fazendo aqui do lado Pra ninguém cair Meu Deus Um cara caiu aqui Peguei armadura dele pelo menos Valeu, cara Ele fez propósito Certeza Ele falou assim Pode ficar com armadura Sim, sim Queria te ajudar Mas a galera fica caindo aqui E não me dá espaço Dá licença Olha onde eu tô indo Olha onde eu tô indo Atrás Dá licença de proteção pra você Você, então Dá licença É, aqui, olha pra mim Onde você tá Ai, morri Olha aqui onde eu tô Eu não sei onde você tá Mano, eu vou derrubar todo mundo Juro Meu Deus Eu tô te vendo Olha aqui onde eu tô Olha aqui onde eu tô Eu não tô conseguindo te ver Ai, meu Deus do céu Eu caí Nossa, eu não sei porque eu caí Eu nem fui Nossa, que raiva Eu tô logo aqui embaixo, velho Tô embaixo deles Ai, eu tô vendo, Resende Tô vendo Meu Deus, e agora? Tente derrubar, Resende Calma, três Meu Deus, dois Eu tô indo, Resende Eu tô subindo aí também Meu Deus, eu fiz cagar Pegou, Resende Pega, pega, pega Derrubou um Derrubou outro Linda Caraca, Resende Tô subindo, Resende Vai, 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 vai Meu Deus, Resende Para Nossa Senhora Caramba, muito boa Eu tô subindo também, Resende Eu tô subindo também Sobe também, Peck Aproveita, é agora Não, tô subindo, tô subindo Nossa, eu derrubei uns três, velho Caraca Tô aqui em cima É nossa, é nossa Pé que sobe aí, que é nosso Pé que sobe aí, que é nosso Pé que sobe aí, que é nosso Caraca, eu deitando, hein Aí, subi, irmão Subi, subi Mike, você tem armadura pra mim alguma coisa assim? Eu tô te vendo Não, tem não Não, não é você não Os caras são armaduras na cor de mim, não Nossa, vai dar conta Pé que socorro O cara me prendeu aqui Você consegue subir, Resende? Não, tem 26 caras aqui comigo Nossa, a gente tá jogando muito bem A gente conseguiu voltar Tipo, eu vou pegar de volta Caraca Nossa, tem gente quer subir, hein, velho Qual a lama que falta? Qual a lama que falta? Não sei se pra aquele lado ali ou pra aquele outro A gente tem que pegar a verde É esse lado que eles tão fazendo, Mike É esse lado que eles tão fazendo Certeza? Absoluta Bora fazer as pontes e as barreirinhas Falta uma lã verde Se a gente tá indo pra lá Eu e o Mike tão morrindo Resende, vai pegar a torre e vai seguindo ela Você vai ver onde tem concentração de gente É pra lá que a gente tem que ir Mas ela vai cantar a partir de agora Nossa, ela vai cantar mesmo Porque a gente tá indo pro lugar que a gente tem Que a gente deveria ir Mano, a Beth me deu uma dica Meu Deus Sobre o avamento no cabelo, né? Sim, velho Vai refletir no olho dos inimigos E agora... Não precisa de água, Peck Não precisa de água, Mike Não precisa disso aí não Nossa, mas tem muita gente aqui, sim Olha, tem cara querendo subir aqui Não pode deixar não, hein Aí, peraí, vem Matei um cara Ai, nossa Tô me levando a ponte Morre não, pegue Morre não Nossa, tô tentando passar aqui Viva sua liberdade, vamo Pega atrás, atrás, atrás Nossa senhora Esse cara azul aqui matou geral Meu Deus Matamos, matamos Meu Deus, tem mais um Nossa, morri, morri, morri Vocês foram por onde? A gente pegou aquela... Sabe aquela escada gigante que a gente fez? Que você derrubou todo mundo? Aquela lá Sobe lá e segue ela A gente tá fazendo um caminho Pra, tipo, ficar em cima da lã Que a gente tem que pegar Da gente só pula em uma teia Eu vou pegar a armadura Mas você ainda tá vivo? Tô vivo bem Tipo, os caras não sabem que eu tô aqui Eu meio que tô no shift Meu Deus, agora ele sabe Meu Deus Meu Deus, ele não sabe que eu tô aqui Derrubei Derrubei Nossa Peraí que eu vou continuar a ponte Vou continuar a ponte Vou continuar a ponte Vou continuar a ponte Continua a ponte Isso deitou em mim Matou, matou Meu Deus, tem um cara aqui Nossa, tá uma concentração gigantesca aqui na ponte Meu Deus Sim, eu tô chegando aí, tô chegando aí Morri Tamparam o negócio Samba de caçamba, velho Cara, que os caras dominaram a torre de volta Dominaram a torre de volta Eu vou ter que ir lá de novo, juro Tem um cara aqui que quebrou a nossa passagem aqui Que ele tá subindo pela escada Eu não entendi esse cara Meu Deus, vai demorar meia hora pra quebrar esse bloco Vamos, Micaiah Bora, bora Eu tô aqui passando o salão da verdade Nossa, o cara quebrou a passagem aqui Bora, 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 bora Betis e a massagista de Pérez Vamos Meu Deus, um cara que ferrou o nosso time Morre, morre, Peck Morre, morre e volta Aí um cara ajudou Boa O cara ajudou O que que você fez? Não, é que um cara, tipo Sabe aquela escada que a gente fez toda fechada pra ninguém entrar? Um cara tinha tampado ela Nossa, time Eu não entendo Beleza, eu tô aqui no topo Tô aqui, tem muita gente aqui Tô subindo, tô subindo Tá no topo? No topo da torre Sério? Caramba, beleza A torre é nossa, não é deles não Tipo, uma parte é deles, uma parte é nossa Mas a gente tem muito mais gente ali E tá caindo gente Nossa É nossa, é nossa A torre é nossa Caiu dois caras seguidos aqui Meu Deus, tô vendo isso Meu Deus, perdi Tô subindo, tô subindo Você tá aí na frente, Peck? Tô, tô Matei um Derrubei outro Boa, derrubamos Boa A ponte é nossa Beleza, tô chegando Essa ponte, a ponte vai dar a vitória, hein, galera Ponte da felicidade, chama ela Sim Nossa Ah, eles quebraram todo o caminho que a gente tinha feito Mas vamos, vamos, vamos construir de novo Tô chegando com mil blocos aí Rapidão Você tá desolando, tá com mil blocos Eu vou quebrar os caras dos caras aqui Mas vamos Nossa Tá complicado, Mike Eu quero subindo, eu quero subindo Nossa, cheguei Cheguei na festa Peck, bora subdividir a ponte em dois Não, então Eu não sei pra onde a gente Nossa, eu tô confuso Eu tô confuso Vamos, vamos, vamos Ó o Rick Siri Rick Siri é do nosso time Ele que ajudou a gente a abrir o buraco ali Boa Cara, não tô achando vocês Pera aqui, atrás Aí, boa, Rezende A gente tem que vir pra cá, ó É pra esse lado Caraca, tá muito difícil Já sei o que eu vou fazer Meu Deus Tem um tempo que ir lá na teia de aranha O que eu vou fazer, o que eu vou fazer O que? Coloquei teia Não vai passar Não, na verdade A flecha passa Ai, que droga Porque ela passa É a mesma coisa que colocar bloco Mas tudo bem Mas eu vou guardar ela Caso eu cair Eu cair em cima da teia Sim, é ótimo isso Bora construir uma ponte larga Tipo, se acertar a flecha A gente não cai É, vocês não tem balde de lava Não, né? Não, por quê? Lava, não Olha os caras aqui Ó o cara atrás Cai Nossa, eu caí como? Eu tava muito longe Meu Deus Eu tava muito longe Eu vou matar esse cara Eu vou matar esse cara Esse cara eu matei Eu caí na teia, velho Nossa, você caiu? Ai, mas aí chegou um sujeito e matou Eu tô vivo ainda, pai Eu tô vivo ainda Nossa, não deu nem tempo de pensar Eu tava no meio da dor Ele deu um hit em mim Eu saí voando Eu juro Eu fui Ai, eu fui muito longe Tô caindo Pega a teia, sério Pega a teia É importante Bora construir uma ponte larga Bora construir Ó o cara me deu item Obrigado Graças Ó o Nero Nero Não sei Nero 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 um gamer Nero um gamer Me deu item Presidente, você aqui? Pega, tamo chegando Tamo chegando, Pega Nossa, olha a proteção Que os caras fizeram, velho É, aqui os caras subiu Os caras subiu Os caras subiu Meu Deus, ferrou É, aqui atrás Oi? Ah, deixa Lá em cima eu te entrei Ferrou, Pega Ferrou, ferrou Morreu Não, a gente tá subindo, Mike Tem uns seis, sete, oito caras Aqui na torre subindo Sério mesmo Na escada, na escada? É, na escada Na escada Eu tô vendo você Tô subindo A torre continua a nossa, Mike Na verdade é meio dividida Os caras sobem, gente É, tô dividido Aí, ganhamos Ganhamos Caraca, ganhamos, galera Ganhamos, nossa senhora Algum cara deve ter conseguido pegar Sim Caramba, boa, galera E bom Isso foi fera Foi fera demais Foi muito da hora Se quiser jogar o IP Vai estar na descrição do vídeo, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe aí em favorito Também se inscrevam no canal Se inscrevam também no canal do Rezende Que vai estar na descrição do vídeo É um canal bem na hora Eu recomendo bastante Ligar vídeo épico Que nem esse aqui Um dos vídeos muito legais E a gente se vê no próximo episódio Falou Falou, galera Falou Bala, tava mesmo Falou, tô Tchau, tchau Squ�